Se você chegou até esse vídeo aqui e você quer saber se o Fexadrol realmente emagrece 3kg por semana, se ele realmente é uma pílula mágica, se ele funciona, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te dar o meu depoimento sincero e vou te fazer um alerta para você não cair em nenhum golpe e estar perdendo o seu dinheiro. Fica comigo até o final. Bom pessoal, me chamo Fernando Santos. Antes de conhecer o Fexadrol, passei um momento muito difícil da minha vida. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição o site oficial onde eu comprei. Chegou tudo certinho e bem rápido pelos correios. Até recomendo que você veja lá, tem vários e vários depoimentos também. Então, antes de conhecer o Fexadrol, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum. Tentei fazer várias dietas malucas, detox, tentei fazer jejum intermitente e não consegui emagrecer. Nunca gostei muito de exercício, de academia. Já não estava conseguindo vestir aquela melhor calça que eu tinha e não conseguia ficar olhando no meu espelho para estar feliz consigo mesmo. Não estava conseguindo nem me arrumar na morada. Eu estava no momento já de praticamente procurar um piscolo. Tanto que eu estava já infeliz com o meu peso, com a minha barriga já. Eu não conseguia, como eu disse, vestir uma roupa perfeita. Estava muito triste. Foi então que um dia, conversando aqui com o meu vizinho, eu vi que ele estava emagrecendo muito rápido. Perguntei para ele o que ele estava fazendo mirabolante. Foi ele que me apresentou o Fexadrol. Ele falou que era dos Estados Unidos. Por isso fui pesquisar mais a fundo na internet. Ele foi criado nos Estados Unidos. Ele é sucesso na Califórnia. Ele vai ter um pedido de refeição imaginária. Você toma a cápsula, ele vai na hora para o cérebro, já avisa para você ter aquela saciedade, para você não comer mais. É aí que entra para você emagrecer. Eu fiquei muito interessado. Comprei, chegou tudo certinho. E comecei a tomar uma cápsula após o almoço e uma cápsula após o jantar. Hoje já tem mais de 30 dias que eu estou tomando. Consegui emagrecer 5,5 kg. Eu estou muito feliz por estar tomando certinho, claro, fazendo tratamento. Já comprei mais potes. O tratamento é indicado em 3 potes, 3 meses, para você ter aquela saciedade completa de perder os quilos desejados. É claro que depende de emagrecimento para um ou para outro, mas para mim eu estou muito feliz. Já perdi aquela barriguinha, muita cerveja, refrigerante, muito sanduíche que eu gostava de comer. Hoje já diminui bastante, já tem aquela saciedade. Não precisa você passar fome, basta você ter uma alimentação também saudável. E junto com o fechadrol que dá aquela saciedade, você vai sim conseguir emagrecer. Então eu digo que ele realmente funciona, ele vale a pena. Se você fizer exatamente o que eles pedem o tratamento completo, no mínimo 3 meses você vai emagrecer. Agora imagina você estando bonito ou bonita para a sua parceira. Você conseguindo vestir aquela roupa perfeita, aquele biquíni perfeito. E ficando bonito para o seu parceiro, para o seu parceiro e para você mesmo. Olhando no espelho, eu passei por isso e hoje eu venho cá dar meu depoimento sincero. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, não sou nenhum expert. Em gravar vídeos. Então a fórmula Fexa da Mini, ela é muito sucesso agora não só aqui também no Brasil, mas também nos Estados Unidos e vários países. Basta você fazer o tratamento certinho como eles pedem. E o alerta muito importante que eu tenho para te dar para você não estar perdendo o seu dinheiro ou caindo em nenhum golpe. Nunca compre o Fexa Drone OLX, Mercado Livre, grupos do Facebook. Porque senão você vai estar caindo em um golpe, comprando produto falsificado, prejudicando a sua saúde e também perdendo o seu dinheiro. Compre somente no site oficial que eu deixei aí abaixo, que você vai comprar o produto original e você vai ter a garantia de 30 dias. A cor do comprimido, ele é branco. Se você comprar um outro produto que não seja branco, ele vai ser falsificado. Toma muito cuidado com a sua saúde, pessoal. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe um like aí, compartilhe com seus amigos aí e comenta aí abaixo com alguma dúvida que eu vou estar te ajudando, tá bom? Fica com Deus e um grande abraço.